Olá, eu sou a Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Tô aqui com a doutora Edilene Galberto, aqui no nosso estúdio. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos falar agora sobre um assunto. Você que me acompanha aí sabe que estão rolando várias novidades. Tem novo visto, tem visto exclusivo para pessoas de língua portuguesa, onde, claro, o Brasil faz parte. Tem muita coisa aí que a gente precisa entender melhor como é que vai funcionar. Mas eu trouxe a doutora Edilene Galberto aqui para a gente falar um panorama geral de todas as coisas que estão acontecendo, por que estão acontecendo isso e algumas coisas também que a gente precisa ficar atento, botar no nosso planejamento, porque senão pode dar muito ruim. Então, assim, não é a intenção. A intenção é vir realmente preparado, sabendo de todas as coisas certinhas. Então, doutora, muito obrigada novamente por aqui. Eu quem agradeço. É sempre um prazer estar aqui no canal. É sempre um prazer falar dessas questões legislativas e tudo o que tem acontecido no país. Então, eu, como advogada no Brasil e advogada aqui, dou assessoria migratória para dezenas de brasileiros. E essa é uma questão muito importante. É muito bom tudo isso, mas tem muitos pontos que a gente tem que ter atenção para não achar que vai ser tudo muito fácil, para não achar que é tudo muito tranquilo e cair numa armadilha e numa frustração. Isso, perfeito. Primeiro de tudo, eu vou começar perguntando por que tudo isso está acontecendo. A gente já trouxe aqui um vídeo, inclusive. Você, eu fui lá na casa do senhor e a gente falou ali sobre CNH. Verdade, foi uma das mudanças. Por que Portugal está fazendo todas essas mudanças, todas essas facilitações para o estrangeiro e principalmente de língua portuguesa vir aqui para Portugal legalizar? Pessoal, é muito importante ter em mente que isso tudo é estratégia. É uma estratégia do governo para suprir algumas demandas, para suprir algumas lacunas, algumas coisas ruins que têm acontecido e que ele precisa mudar. Então, não é porque o governo é bonzinho, não é porque o governo adora brasileiros ou cidadãos da língua portuguesa, de outros países, não é isso, tá bem? Eu adoro o presidente Marcelo, gosto muito do governo atual, não é isso. Mas, não, é uma questão de benevolência, é uma questão de que você precisa sustentar um país e de que forma você vai sustentar esse país. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. É estratégico. O país tem algumas dificuldades e ele precisa melhorar isso. E ele também tem alguns problemas, principalmente com a imigração irregular, que é muito frequente em Portugal e que ele também precisa resolver, até para dar uma satisfação dentro da União Europeia. Você conhece algum outro país, Ana, da Europa que tem a manifestação de interesse? Que as pessoas se legalizem, como se legalizam aqui? Inclusive, me perguntam muito por aqui, eu posso fazer a mesma coisa na Espanha? Não existe, não é isso. Eu não conheço. Então, a gente sabe que realmente, nos últimos anos aí, onde veio esse fluxo gigantesco de brasileiros, né, continua vindo, e eles começaram a usar essa de vir como turista, fazer a manifestação de interesse aqui, esse não é o caminho legal, legal no sentido de legalizar. Não é o que é previsto. Não é o que está ali, de que você quer morar em Portugal, você precisa pedir um visto para vir para cá. Exato. Todo o país, né? Exato. Essa é a questão. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou ter que pedir um visto. Eu quero ir para o Canadá, eu tenho que pedir um visto. Eu vou para Portugal, eu também deveria pedir um visto. Então, essa é a regra. Então, quando a coisa foge muito do controle, porque, ao meu ver, a manifestação saiu do controle, estima-se hoje que em torno de 120 mil pessoas aguardem o resultado de manifestação de interesse, nós temos mais um volume enorme de pessoas que foram aprovadas as manifestações e aguardam um agendamento para ter autorização de residência. Então, eu acho que isso fugiu do controle do governo. Não era o esperado, não foi o propósito da criação da manifestação. Então, neste sentido, é que eu acho que o governo vem aí com esse monte de medida. E, de fato, Portugal precisa de estrangeiros. Ah, sim! Não é à toa que liberaram tantas pessoas. Se quisesse ali ter segurado todo mundo na imigração, faria como muitos outros países fazem. Segura, galera. Muitas pessoas já sabem que estão vindo ali com esse propósito de trabalhar, mas existe uma demanda aqui que... Portugal está carente de uma mão de obra, certo? Nós temos uma popularidade do governo. Hoje, o governo português tem uma boa popularidade. Ele está muito bem visto fora. Portugal vem num crescimento bom. É um país que se recuperou muito mesmo numa pandemia. Então, é um país que saiu muito bem durante a pandemia. Ficou muito bem visto. E o governo precisa manter isso. Então, vem com essa popularidade de aceito estrangeiro. Mas ele aceita, por uma questão estratégica, como a gente falou, porque ele precisa. Então, vamos lá, Ana. Nós temos um país de uma população idosa muito grande. Pessoas acima de 65 anos, que já não estão mais em idade ativa, não exercem mais cargos ativos e necessários para manter o país, e que, pelo contrário, recebem pensões, reformas, que são as aposentadorias aqui. Então, que ainda dependem do governo. Então, além de não produzir, recebe. Eu ainda trouxe também um vídeo bem recente falando que Portugal é o país que envelhece mais rápido dentro da Europa. Então, a quantidade de crianças e a quantidade de idosos aqui está desproporcional. É porque nós temos muito mais idosos e mais morre do que nasce. Sim, exatamente. Então, a gente tem essa desproporcionalidade. E um outro problema. A população jovem portuguesa também é migra. Exato. Também sai daqui. Então, ela também vai viver em outros países. E aí você perde uma mão de obra jovem, ativa, que produziria para outros países. E o que você tem ativo em grande quantidade, já não é mais ativo. Então, a gente precisa compensar isso. O governo tem os números. Sim. Então, é com base nesses números que ele pensa. Agora, poxa, ao invés de eu trazer pessoas que sequer falam a mesma língua e vão ter muito mais dificuldade de contato, por que não estimular? Por que não é de agora os acordos de países da língua portuguesa? No ano passado, isso foi muito mais falado, já regulamentado. Então, o que ele vem hoje? Colocar no papel. Olha, o que a gente tem falado, o que a gente tem feito, agora está aqui escrito. Eu assumo o meu compromisso com a comunidade da língua portuguesa neste sentido de facilitar. Mas por que eu preciso de vocês? Sim. Então, a gente sabe que tem criação de novos vistos, vistos que realmente vão valer para todos os estrangeiros, né? Onde procura para trabalho, é um visto aberto para todos os estrangeiros, mas tem aí também já regulamentado, que vai passar aí por toda aprovação também, essa questão do visto da Cplp, que é específico para a língua portuguesa. Então, é uma facilitação para quem fala língua portuguesa vir morar aqui. Então, nós temos essa questão de que falta a mão de obra, né? Faltam pessoas ativas na idade de adulto. Muitos deles vão embora para outros países onde pagam salários maiores, né? Inclusive. E temos essa questão mesmo do envelhecimento da população. Exatamente, exatamente. Então, esse é um dos pontos que Portugal precisa tratar. Então, com essa baixa de pessoas, falta a mão de obra. Principalmente nos níveis mais baixos. E como Portugal é um país muito turístico, o que você faz com a questão da restauração, que são os restaurantes, a questão dos hotéis, a questão do turismo. Eu preciso de mão de obra, eu preciso de motorista. Então, eu preciso sanar essa base para o país continuar ativo. E se eu não sanar essa base, eu não movimento a minha economia. Exatamente. Então, eu tenho uma economia estagnada, por isso que eu não tenho um monte de obra. Então, uma coisa depende da outra. Então, fica totalmente interligado. Além disso, é importante lembrar que o estrangeiro hoje é um grande investidor. Então, muito estrangeiro, ele vem com renda. Você vai pedir o visto de trabalho, mas se você não provar que você tem um mínimo de subsistência, você não vem. Então, você também traz seu dinheiro para cá, quando você vem para cá. Quando você aluga um imóvel, você não aluga um imóvel logo que você chega com o dinheiro que você ganha aqui. Você trouxe. Quando eles te pedem seis rendas, cinco calções, não é de Portugal que vem. É um dinheiro do estrangeiro que vem para cá. E que hoje é um grande propulsor do mercado imobiliário. É o estrangeiro. O estrangeiro é um grande investidor. O estrangeiro é quem mais a renda imóvel. O estrangeiro é que se submete a essas rendas tão altas. O português não se submete a isso. Então, se ele não tiver o estrangeiro com essa mola propulsora para alguns caminhos, a economia também não sobe. E hoje, a tecnologia é uma coisa muito importante no país. Porque Portugal ainda tem um déficit nessa área. E que ele quer compensar. Quantas empresas de tecnologia estão se instalando no Porto e em Lisboa? Muitas. Mas eles não têm mão de obra para todas essas empresas. Precisa vir de fora. Então, por que vem tanto? E tem de tudo. Tem muito brasileiro aqui, principalmente na área de desenvolvimento de software. Mas nós temos também de outros países. Também tem da Espanha, do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá. Também tem de outros países. Porque as empresas vão fora buscar essa mão de obra. Você falou ainda há pouco aí, questão do arrendamento. Dos aluguéis de imóveis aqui. E esse é um grande sinal de alerta. Recebo muitos comentários aqui. Ana, todas essas facilidades para vir morar. E onde que a gente vai morar? Porque a gente tem falado constantemente dos problemas dos aluguéis. Não tem casa para todo mundo. É isso? É isso. É isso. Tem muito mais pessoas para morar do que imóveis disponíveis. E aí, o que causa isso? Essa briga de, para conseguir o imóvel, como é que funciona isso? É nesse aspecto que eu digo para as pessoas terem calma em relação a esse visto. Para as pessoas não ficarem tão eufóricas, tão empolgadas, querendo dar entrada nisso para amanhã. Porque existe uma base, um planejamento, coisas que precisam ser feitas antes de qualquer visto. Se você vai dar entrada no visto de estudante, você não tem que procurar uma universidade, se candidatar, ser aprovado, se matricular, obter a carta de aceite e aí dar entrada no visto? E para dar entrada no visto, você tem que provar subsistências, tem que pegar documentos. Vai ser a mesma coisa para esses vistos. Não dá para entrar nessa euforia achando que resolveu o problema do mundo, porque a base para isso é outra. Então, você vai ter um visto, por exemplo, como de procura de trabalho, válido por quatro meses, prorrogáveis por mais dois. E aí, você vai fazer um contrato de arrendamento, que você vai falar assim, eu vou chegar no país, como é que eu vou morar seis meses? Eu tenho que ter uma casa. Só que os contratos aqui, para residência, não são temporários. É um contrato de, no mínimo, um ano. Como é que você tem um visto de seis meses e faz um contrato de um ano? E essa é uma questão que o governo não nos responde. Então, tem questões internas de infraestrutura que, para mim, precisam ser resolvidas antes de todas essas mudanças. Tem pontos positivos na mudança? Para mim, a questão de regularizar as entradas, porque o governo está dizendo, olha, você brasileiro, você quer vir para cá? Mas eu não quero mais que você entre como turista. Eu estou te dando todas as facilidades. Eu estou resolvendo boa parte da sua burocracia, para que você não venha mais como turista, para eu resolver o meu problema de imigração irregular. Então, eu estou te dando essa chance, tudo bem? E isso é ótimo. Só que, em contrapartida, você quer sair do seu país? O quanto você se planejou? O quanto você se organizou para sair do seu país e chegar aqui, procurar uma casa, procurar um trabalho, não passar fome e não dar trabalho para o governo? Eu, particularmente, me preocupo muito quando eu vejo um comentário falando assim, mas eu não tenho esse dinheiro do visto para a procura de trabalho, desses quatro meses de salário mínimo, então eu vou como turista. Essa é uma situação que, o que a gente tem visto hoje dos arrendamentos, quem vai arrendar um quarto, por exemplo, ainda consegue, vai pagar caro, mas ainda consegue, não precisa ter tanto dinheiro junto. Mas quem vem em família, precisa alugar uma casa, um apartamento, a situação aqui está muito complicada em questão de... Se a pessoa diz que ela não tem a subsistência para quatro meses, o que Portugal exige de subsistência um salário mínimo por pessoa, ao mês. Então nós falamos de 705 vezes 4. Se a pessoa não tem isso para apresentar, como é que ela sai do Brasil? Como é que ela vai chegar aqui, pagar aluguel, comprar roupa de frio, como é que ela vai comer, beber, usar transporte, até para procurar emprego, você precisa ter roupa, calçado, dinheiro, transporte, tem que ter onde dormir. Se a pessoa não tiver 705 euros reservado para isso, ela não pode sair do Brasil. É, é um alerta, é muito importante ficarem atentos a isso, porque é claro, todas essas facilidades causam aí, nossa, agora chegou a minha vez. Mas às vezes precisa ter mais tempo juntando dinheiro, eu venho falando várias vezes isso, vai juntando dinheiro, juntando dinheiro, ganhar real, trazer aqui para ser euro, gastar em euro, é muito complicado. E o que a gente vê é que de imediato, que a gente chega aqui para alugar o apartamento, você tem que antecipar ali 6 rendas, 8 rendas, 12 rendas mais 2 calções. Eu acho que isso é mentira da gente, eu mostro gente, esse ano só no verão eu arrendei pelo menos 5 imóveis com 1 ano antecipado e mais 2 calções. No mínimo, em 2 meses, tá bem? Não estou falando o ano todo não, em 2 meses. Pois é, isso é a realidade, o que eu vejo nos grupos, no Facebook, em tudo quanto é alugar, as pessoas desesperadas caçando aluguel, porque estão aqui, estão pagando hotel, estão pagando quarto, estão pagando alguma coisa, e o dinheiro está indo embora e não consegue alugar alguma coisa, porque precisa ter muitos meses antecipados. Então isso é o grande ponto de alerta nessa situação toda, né? E aí você vê, a pessoa está vindo para procurar trabalho, então ela declarou que ela não tem emprego, ela vem para procurar trabalho. Você, proprietário de um imóvel, vai alugar a sua casa para uma pessoa que não tem trabalho, que declaradamente não tem renda? Não é só não ter renda em Portugal, porque muitos não têm. Mas eu tenho uma renda no Brasil, eu tenho imóveis de aluguel, eu vou manter o meu trabalho remoto, eu tenho um contrato de trabalho, eu vou começar a trabalhar em Portugal quando eu chegar. Então, eu como proprietário de imóvel, eu também ia querer ter uma garantia. E eu acho que vocês também. Já não tem um fiador aqui em Portugal, já não tem uma pessoa que possa assinar ele por mim, então é complicado. E isso não é só em questão ao visto de propriedade de trabalho, não. Isso acontece no mundo, né? Geral. Então, vem com visto de rendimentos. Eu sou aposentada no Brasil, eu vou chegar aqui, vou alugar alguma coisa, mas eu também vou ter que, mesmo mostrando que eu tenho meu dinheiro todo mês caindo ali, eu vou ter que mostrar o arrendamento de tantos meses antecipado. Eu vou dizer para vocês, eu tenho muitos clientes que vêm com contrato de trabalho, porque informática contrata muito. Então, eles me procuram para a gente dar uma assessoria jurídica, para orientar em toda a questão do imóvel, então eu faço todo o processo do arrendamento dele. Mas eu digo a ele, você tem um contrato ótimo, você vai ganhar em euro, mas se você não tiver uma reserva financeira, a gente não começa. Você perdeu o emprego, você chegar aqui e a empresa não cumprir a promessa de trabalho, como é que você paga esse aluguel? Então, ainda que tenham um contrato de trabalho, eles são muito, muito resistentes. Eles têm receio, eles são desconfiados. E não dá para dizer que eles estão errados. Você alugaria aí, para alguém que está chegando agora no seu país, que não tem o trabalho, não tem uma renda, não tem um fiador, se a pessoa foi embora, como muitos, infelizmente, já fizeram, largaram o passamento, quebraram, foi embora, sem pagar. Então, infelizmente, hoje a gente está pagando. Deixa a chave, deixa a chave com o vizinho, deixa a chave com o vizinho, pegou o avião e vai embora. A gente está pagando por outras pessoas que já fizeram errado antes aqui. Então, tem tudo isso e esse é um ponto em que o governo ainda não se manifestou de como vai funcionar com isso. Se vai fazer e vai tomar alguma medida para poder melhorar essa questão do arrendamento. Porque, além de ser, você tem que ter essa renda ali antecipada, porque você tem uma concorrência muito grande, ainda tem a questão de ser muito caro. É muito caro o arrendamento aqui, se você compara o salário mínimo português, 705 euros, e você olha os valores dos arrendamentos, é uma questão que eu vejo só subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo muito. Há um ano que nós notamos aumentos constantes, constantes, constantes. Algumas regiões você não arrenda se não oferecer mais do que o proprietário está pedindo. Porque você concorre com 10, 12 pessoas querendo aquele imóvel. Então, a gente tem acompanhado muito de perto isso, muito de perto. Então, é muito importante ter isso em mente. Algumas pessoas me consultam e muitas podem achar que eu estou a desestimular a vinda. Mas não é isso, é uma questão de consciência. Uma coisa foi quando eu cheguei a quatro anos atrás, outra coisa foi a dois anos atrás e outra coisa é agora. Então, sem trabalho ninguém fica, Ana. Você deve perceber isso. Mas emprego, por exemplo, esse visto vai ter que ter um contrato. A gente já não vê tanta empresa fazendo contrato. As empresas têm feito muito recibo verde, prestação de serviço, e não vale para esse visto. E aí você fez um contrato de um ano. Se em seis meses você não conseguiu um contrato, o que você faz com a sua casa? Se você pagou um ano, ainda tudo bem, você pode ir embora. O senhorio não vai ficar no prejuízo. Mas e se você pagou quatro rendas, duas calções? Ficou seis meses e foi embora. Você rescindiu o contrato antes do tempo mínimo, sem comunicar e sem cumprir o prazo de comunicada. Olha o prejuízo para esse proprietário. Então, é uma coisa que precisa pensar. Tem que ter muita cautela. Esse, ao meu ver, é o grande ponto ali realmente de alerta. Essa questão do arrendamento. Tem muita gente com essa preocupação aqui que fala com a gente. Agora temos ainda outros pontos. Tem um ponto. A gente falou no vídeo anterior sobre escola. As pessoas que estão vindo aí com família e com crianças pequenas, principalmente, já contei aqui no canal sobre a minha situação. Minha filha tem dois anos de idade. Estamos fazendo um ano aqui em Portugal e não tem vaga na creche para ela. Já me aconselharam, inclusive, dar a creche falando, olha, espera ela fazer os três anos e aí você coloca ela no jardim de infância que você tem mais vaga. Então, isso é um ponto muito, muito importante. Vamos falar, então, um pouquinho sobre essa questão da escola. É um ponto crítico. Por quê? A partir dos seis anos é obrigatório ter vaga. Quando chega em agosto, as vagas já foram preenchidas por todo mundo que fez rematrícula ou matrícula no portal. Nós falamos disso no outro vídeo. Assiste lá para vocês entenderem. Então, já fez. Quando chega em agosto, as vagas foram preenchidas. O que nós temos são vagas remanescentes. Essas vagas remanescentes podem ficar a 10, 12 quilômetros de casa. Para as crianças do jardim de infância de 3 a 6 anos, em geral, acaba muito rapidamente porque são poucas. E para crianças de menos de 3 anos, que são as creches particulares ou compartilhadas, como eles chamam, também tem pouquíssima vaga lista de espera. Muitas vezes nem abre. Não tem. Só renovou ali o que já tem. Não tem. Só renovou o anterior. E fica ali na lista de espera. Exatamente. Então, é outro ponto crítico. Se você tem filhos, você precisa pensar. Ah, eu vou para procurar um contrato de trabalho. Meu filho vai ficar com quem? Eu vou deixar onde? Tem que ter muita atenção. Muita atenção. Uma coisa é você passar esse perrengue no Brasil. Sua vizinha é de ano. Sua prima mora do lado. Sua mãe está por ali. Sua avó está por ali. A gente conhece. A gente tem base. A gente tem apoio. Outra coisa é a gente vir para um país que a gente não conhece ninguém. Sem rede de apoio. Sem rede de apoio. Consciente de que o país não tem essa infraestrutura. Que nós precisamos de imediato. Que isso vai levar um tempo para você conquistar. E já deixo uma outra coisa aqui também. Aqui, a criança só pode ficar sozinha em casa a partir dos 12 anos. Antes disso, vai te dar um problemão. Você fala, ah, mas meu filho tem 9 anos. Ele sempre ficou em casa sozinho no Brasil. Vai trazer para um outro país. Com outras regras. Outras leis. Outra cultura. Outro tudo. E vai largar em casa sozinho. Dando esse problema aí. Já pensou? Está em Portugal. É um pouco cultural. As crianças serem independentes. E até ficarem. Mas se você sofreu uma denúncia. Exatamente. Então, é uma questão que precisa pensar muito. Precisa pensar muito. Precisa planejar. Precisa ver em que mês vai chegar. Se não tem casa, não tem escola. É, esse é o outro ponto que a gente trouxe. Então, se o arrendamento está difícil, como é que eu vou matricular? Eu também não matriculo. Não sabe nem onde vai conseguir matricular na escola se não tiver a casa. Exatamente. O contrato ali do aluguel. Porque inicialmente você tem que ir para o agrupamento de onde é a sua casa. Para daí pedir vaga em alguma escola. Qual é o agrupamento se você não tiver casa, se você não tiver contrato? Exato. Então, mais um ponto aí de alerta. Como a doutora falou aqui. Não é para desestimular. Não é para ficar atento. Saber a realidade. Às vezes a pessoa fica ali na euforia de que estão saindo os vícios. A gente vai falando sempre aqui também no canal. É sempre uma alegria realmente trazer todas essas novidades. Mas é um ponto em que não dá para largar tudo para lá. Vem para cá. Achar que é mais o Estado brasileiro que a gente vai continuar. Então, é muito importante. E no Brasil a gente tem muita opção, né? No Brasil tem escola em toda esquina. Sim. Eu mesmo pensei. Ah, eu coloco em uma creche particular. E aqui eu fui entender que creche é particular e mesmo assim não tem. Sempre é particular. Não tem. Então, não tem vaga nas cidades próximas. Então, é uma coisa que tem que pensar muito. Principalmente quem vem com família tem que ficar atento a tudo isso, né? Exatamente. Quais outros pontos, se a senhora acredita aí ser um alerta aí? Um ponto que a gente tem que botar ali na nossa planilhinha de planejamento e pensar. Vamos. A gente tem mais dois assuntos que para mim são críticos. Eu acho que teriam vários críticos para essas mudanças. Que eu acho que o governo teria que olhar para isso. Mas nós temos mais dois aí que para mim é demais. Então, eu vou deixar o auge do imigrante por último. Mas vamos falar aqui um pouco sobre a questão da saúde. Eu não sei quem tem acompanhado. Tendo muito problema na saúde pública. Principalmente em regiões grandes como Lisboa. Nós tivemos aí um pedido de demissão da ministra. Ela acompanhou toda a pandemia. O país correu super bem. E ela agora não conseguiu dar conta desse recado e dessa pressão. Não que eu ache que ela tenha sido ruim. Ou que seja um problema dela. Mas ela pediu demissão. A saúde pública está enfrentando o caos. A falta de médico. Porque os médicos também estão indo para a saúde privada. Porque os hospitais privados também pagam mais. Então está enfrentando uma falta de mão de obra muito grande. E quando o estrangeiro chega ele não tem número de utente. Então uma das propostas do governo é que já venha com esse número. Isso vai facilitar. Mas você ter o número de utente não significa que você vai ter médico de família. Por quê? Porque você vai ter a sua casa. Olha, mais uma vez. Você vai ter que arrendar um imóvel ou comprar um imóvel. De acordo com esse endereço você vai localizar o centro de saúde mais próximo. Quando você localizar o centro de saúde você vai pedir inscrição. Aí você vai estar com o número de utente e vai estar inscrito. Mas quem disse que tem médico para te atender? Nossa. Então as pessoas hoje estão tendo muita dificuldade. Porque com o PB4 você pode ir no hospital. Mas nas urgências. Você não vai ter uma consulta ali. Não é um acompanhamento. Ah, estou trazendo minha criança. Eu vou levar ela no pediatra. Isso não vai acontecer. Não é isso. Certo. E temos ainda então mais um ponto. Que é a questão de... Hoje nós já temos aí milhares de estrangeiros esperando a manifestação ali. A manifestação de interesse. Já chegou aqui. Conseguiu um trabalho. Deu a entrada da manifestação. E leva aí dois anos e meio, três anos para conseguir autorização de residência. Isso porque o chefe não está dando conta de processar toda essa documentação. Eu vejo casos aí de reagrupamento familiar. Pessoas têm meses que está aqui. A pessoa já está com o visto. O titular do visto. Liga para marcar para a família e não consegue vaga. Como que vai dar conta de tudo isso ainda? Isso tem sido um grande problema. Porque o CEF está atolado. Abarrotado. Cheio de projeto de mudança. Mas o governo liberou os vistos. Mas não liberou o CEA. Que é o novo CEF. O que para mim não pareceu fazer muito sentido. Espero que faça algum sentido para eles. Que eles saibam alguma coisa que eu não sei. Porque eles não fizeram uma mudança interna no CEF. Então hoje tudo continua como antes. Nós tivemos reagrupamento e outras vagas abertas. Inclusive para autorização de residência. Quem tem a manifestação aprovada tem que tirar a autorização. O estudante que está aqui precisa de autorização. E aí abriu em maio. Final de maio e começo de junho. Desde então. Há três meses. Nós não temos vagas. Como é que a pessoa vem para arranjar um contrato de trabalho de quatro meses. E quando conseguir o contrato. Pedir a autorização de residência. Se hoje o CEF não tem vaga para nada. Como é que ela vai comunicar que ela olha. Consegui meu trabalho. E ter ali a autorização de residência. E ainda que você venha. Que o serviço seja facilitado. Que o processo seja mais rápido. Eu quero reagrupar a minha família. Se não reagrupar no Brasil. Que também vai ter uma proposta para isso. Mas se tiver que reagrupar aqui. Sabe lá quando que vai sair esse reagrupamento. Tudo que você precisa do CEF. E nós precisamos muito como estrangeiros. O tempo todo. Se não para emitir autorização. Para renovar a autorização. Precisamos muito dele. Se ele não tiver essa mudança interna. Ele não vai suprir essa demanda. Então é importante ter muita atenção. Se vem com urgência. De reagrupar. De ter autorização. De conseguir trabalho. Talvez o momento seja esperar. Que o CEF esteja organizado para isso. Porque do contrário. Eu acho que pode piorar muito. Um quadro que já está muito ruim. Sim. Esse é um dos pontos. Que eu também recebo muito aqui nos comentários. Eu já estou aqui em Portugal. Eu já estou um ano aqui em Portugal. Por que que não agiliza ali o processo de quem já está aqui. Para poder. Ao invés de trazer novas pessoas e tudo mais. E é um ponto em que é muito complicado. Porque se não está dando conta de acelerar o processo. De todos esses. Se os vistos, por exemplo. Que são aplicados no Brasil. Levam dois, três meses, quatro meses. Dependendo do visto. Vão meses aí. Então, como é que vai ser com toda essa quantidade de pessoas tentando. E como é que vai ser essa rapidez. Que o governo português está prometendo aí. Que para a CPLP. Comunidade de Língua Portuguesa. Vai ter uma rapidez. Tem me preocupado muito. Como que vai ser tudo isso. Ainda não sabemos. Falta o governo, então. Pontoar, comunicar, explicar como é que vai ser toda essa... Exatamente. Está chamando para vir. Para vir legalmente. Sim. Para trabalhar. Para trazer a sua renda. Você que é aposentado. Tem uma renda no Brasil. Qualquer outro lugar do mundo. Para você que é nômade digital. Vai ter um novo visto. Sim. Então, você recebe. Já trabalha para uma outra empresa fora de Portugal. Vai vir para cá. Traz a renda para cá. Olha que interessante para o governo. Isso é tudo muito bom. Muito bom para o governo. Como a doutora Liliane falou. Todos esses motivos. Por que está acontecendo isso. É muito bom para quem quer essa oportunidade de mudar de país. Mas está aqui o alerta. Sim. Deixamos aí. A necessidade do planejamento. De planejar mesmo. Colocar ali. Será que agora é o melhor momento para ir? Será que eu estar ali na perna. Para ser o primeiro a aplicar na VFS o visto. É o melhor momento. Então, tudo isso. E não existe uma resposta certa ou errada, né? Não. Não é para falar. É pontual, né? Eu acho que você precisa olhar para a sua necessidade e entender. Eu tenho um kit de planejamento migratório. Inclusive, com todo o apoio aqui da Ana. Gravação de todos os vídeos que vocês podem adquirir. Tem um custo super acessível. Então, assim, esse kit fala disso. Olha para dentro de você. Você já analisou todos os pontos do planejamento e viu se você preenche? Você já entendeu qual é a sua necessidade? Por que você quer sair do Brasil? O que você tem para levar? Então, é muito importante. Porque se você estiver preparado, ótimo. Não tem nenhum problema. O visto vai ser excelente. E viver aqui é maravilhoso. Não é ruim. Mas para aquele que não está preparado, para aquele que está enfrentando dificuldade, isso pode virar um pesadelo. Exato. A quantidade de gente que fica todo dia ali nos grupos, vendendo as coisas que comprou aqui, porque vai voltar para o Brasil. Eu tenho visto assim, cada vez maior. É muito grande. É muito triste isso. É desesperador você olhar e falar que era uma família que vendeu tudo no Brasil, veio para cá. Agora está vendendo tudo aqui para voltar para o Brasil com menos do que veio. Em pouco tempo, gente. Isso em pouco tempo. Tem gente que ainda segura um ano, dois. Tem gente que cinco meses já volta. Porque chegou, alugou casa, comprou móveis, gastou reserva. E se esperar o mês que vem, não tem o que comer. Aí precisa voltar. Exatamente. Então, não é para desestimular. É só para colocar o pezinho no chão e falar. É o seu momento? É agora? Estou preparado para o que der e vier, para tudo que vai acontecer? A gente trouxe aqui todos os pontos, então, de que realmente precisa estar consciente de tudo isso. Isso é muito importante. Eu vejo, ali eu vejo vários jornais por dia. Fica aqui, ó, ligado um monte de jornal português. Vejo esse caos que está acontecendo na saúde pública daqui. Toda essa situação que tem. E alguns pontos, inclusive, que eu não vejo o governo falando nada. Como esse caso do arrendamento. Não vejo sendo divulgado como... É o mercado imobiliário. Ele não interfere. Que é a lei da oferta e da procura. Ele não vai lá. Mas eu também não vejo nada, por exemplo. Olha, vamos construir moradias. Vamos construir habitações. Vamos incentivar a construção. Vamos dar subsídios às construtoras. A gente não tem visto isso. Porque os empreendimentos que sobem, hoje, que eu tenho visto, são empreendimentos de luxo. De alto padrão. Imóveis muito bons. Em algumas poucas regiões. Porque, em geral, eles revitalizam prédios antigos. Então, essa resposta para isso, nós não temos. Então, cria habitações populares. Sim. Então, nesse sentido, a gente não vê. Não vê uma resposta. E também não vemos, por exemplo, a ordem dos médicos, dos enfermeiros, fazendo alguma coisa para colocar mais profissionais dessa área para melhorar a saúde. Ou algum acordo para trazer professores e melhorar as escolas. Não vemos. Eu fico aqui diariamente assistindo essa questão da saúde. Preocupa muito. A ministra pediu a demissão ali, porque houve um caso em que uma grávida faleceu no hospital. Então, assim, tem uma situação muito, muito complicada. E a gente precisa ficar atento a tudo isso. Não achar que é tudo um mar de rosas. É perfeito. Que vai ser tudo fácil. Em relação ao trabalho, eu concordo. Não vejo dificuldade em conseguir um trabalho por aqui. Agora, se vai estar com um contrato de trabalho, se vai ser um salário, que você vai conseguir pagar ali a sua moradia. Tudo isso tem que realmente estudar bastante, conhecer bastante sobre o lugar. É fundamental. As suas chances de sucesso serão muito maiores se você tiver um bom planejamento aí. E, na verdade, assim, eu estimulo a vinda. Eu estimulo a vinda consciente. Porque eu costumo dizer que se a gente estiver consciente, alinhado com a realidade, a nossa chance de frustração e a nossa chance de dar errado é muito menor. Então, alinhe sempre a sua expectativa com a realidade do país. E veja se ela está compatível. Porque se você vier com uma expectativa muito alta, o que você encontrar vai te frustrar. E aí você vai ser mais um brasileiro falando mal do país, voltando revoltado. E aí você não percebe que o problema está lá atrás no seu planejamento. Você acha sempre que o problema está no país. Então, faz o seu planejamento, calcula bem. E voltar e dar um passo atrás não é recuar. É respirar, é ganhar fôlego para andar 10. Recue quantas vezes vocês precisarem. Mas quando vier, venha com qualidade, venha com consciência, venha com preparo. Isso é muito mais importante na migração. Perfeito. Eu vou encerrar aqui com essa aula. Adorei. Acho muito sábias essas palavras. É realmente esse o caminho. Doutora Edilene, é sempre um prazer receber aqui. Volte sempre. Volte aqui no nosso estúdio. Com certeza. Traga sempre. Essas informações são muito, muito úteis. E acho que é o momento necessário de conversar sobre isso. Sim. E vamos falar mais vezes. Vamos trazer novidades. Vamos trazer também o que estiver ruim. E você vai saber sempre o que é bom e o que é ruim do país. Exatamente. Combinado, Ana? Muito obrigada. Combinado. Eu que agradeço. Eu espero que você aí de casa tenha gostado de todas essas informações. Tenha sido útil. Vá lá. Crie a sua planilhinha. Preenche tudo. Aproveita bastante. Curte o momento do planejamento. Também é necessário. Não ser um sofrimento tudo isso. E continua aqui de olho no canal que eu vou trazendo sempre mais informações para você. Eu sou a Ana Carolina Braga e do canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau. 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 Obrigado.